Não sei porque aqui voltei, meu coração ficou mais triste Eu sabia que não ia lhe encontrar Vendo as cores coloridas, que enfeitavam nossos sonhos Mil razões, agora eu tenho pra chorar O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Com uma folha solta no ar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pede pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões Para chorar a todo instante Pra enfeitar nossa chegada Toda natureza e festa E os pássaros Cantavam pra nós dois No mesmo banco de pedra Bem riscado ainda resta O seu nome E o meu coração O nosso amor aqui nasceu O nosso amor aqui nasceu Mas com o nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Com uma folha solta no ar Não, eu não quero recordar Não, eu não quero recordar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar É tão triste sem você E pede pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões Para chorar a todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões Para chorar a todo instante E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.